Olá pessoal, e o América 24 Horas tem uma prestação de serviço para você que mora em Houston e região, ou seja, em todo o estado do Texas. Se você precisa se legalizar, tirar de vez o seu visto EB1 ou EB2, ou se você busca a possibilidade de um green card, então chegou a sua vez. Anote aí, dica de ouro, dia 26, agora, nesta semana, o pessoal da Reima U Duarte vai atender você na churrascaria Fogo de Chão a partir das 6 horas da noite. Espalhe esse vídeo, é a chance que você tem de investir e viver nos Estados Unidos de maneira segura, sem risco e tranquila. Não esqueça, dia 26 de setembro, esta semana, em Houston. Reserve já o seu lugar aí no e-mail que está aparecendo no rodapé do seu vídeo. Está aí a chance que você tem de tirar todas as suas dúvidas pessoalmente e sem custo, ok? Está dado o recado. Até lá.